Que tipo de riscos encontras ao viajar pelo Brasil? Vou-te confessar, dos cintos onde eu fui, para aqueles lados, América de Norte, América do Sul, gostaria de voltar ao Brasil. Porque o Brasil é tão grande e há tanta diversidade de culturas, de tudo, que aquilo que eu vi representa uma gota no oceano. Portanto, haveria muito mais de ver. Se calhar apontamos um projeto como um bom Brasil. Eu tenho duas coisas, eu regressaria ao Brasil para fazer duas coisas. Gostava de fazer uma viagem pelo Amazonas, naqueles barcos que eles utilizam para transportes, em que se dorme nas camas de rede, e gostava de ir até a um ponto que é uma encruzilhada de países, esta é um dos projetos. O outro era conhecer a região do Pantanão. Eram duas coisas que me levariam ao Brasil. O tema da segurança é sempre um problema ali naquele país, não é? Sim, sem dúvida. De duas formas, segurança em cidades pela criminalidade e em segurança, em zonas como as que tu referiste, porque nós, como sabemos, existem espécies selvagens, animais selvagens, que vêm de todo lado e tu vais te meter no hábitat deles. Portanto, eu considero-me uma pessoa de cidade, não sou uma pessoa sequer de campo, e por isso a minha experiência, as minhas skills em ambientes hostis como esse, são nudos, e por isso, eu acho que iria, no dia que eu decidi fazer uma coisa dessas, vou parecer aquelas caricaturas de banda desenhada, em que só não vou de fato em gravata, não uso, não, mas não vai dar... Para os animais selvagens, de fato em gravata ou de calções, é pedido de qualquer forma. Sim, eles são bem mais depurados, mais nada. Exato. Eu assusto-me mais aquela espécie selvagem que tem duas pernas e que caminha na vertical. Esses, de facto, são animais selvagens perigosos quando o querem ser. Se nós tivermos alguns cuidados, conseguimos, de facto, evitar alguns perigos. E às vezes, de ouvir dizer, pintamos riscos que, de facto, não existem, ou não existem de uma forma efetiva. Sei lá, eu ouço às vezes pessoas a dizer é pá, mas o quê? Tu vais para Marrocos, por exemplo, que é o país mais seguro. Eu estou sempre muito mais seguro em Marrocos do que aqui nos países da Europa. Mas o quê? Tu vais para Marrocos? Marrocos, aquilo é perigosíssimo. De ouvir dizer, estás a ver? Portanto, e se nós vamos atrás deste tipo de preconceitos, acabamos por não ir no lado nenhum, é um facto. Você já botou o seu joinha?